Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso da Academia Unity. Nesta videoaula de hoje, nós vamos criar o nosso projeto no Unity para fazer o nosso jogo multiplayer. Para começar, então, abram o Unity Hub e vocês vão clicar aqui em New Project, Novo Projeto. Uma vez feito isso, eu vou escolher a versão do editor do Unity. A versão do Unity será 2021.2.16. O template do nosso projeto será em duas dimensões. Nosso jogo terá duas dimensões. Uma vez feito isso, coloquem o nome do jogo e do projeto, no caso, Multiplayer Academy Unit. O local do nosso jogo de armazenamento dos arquivos, olhem só, eu vou colocar na minha área de trabalho, Projetos Academy Unit e vou mandar selecionar a pasta. Basta fazer isso, pessoal, e clicar em Create Project, ou seja, criar o projeto. O processo para criar o projeto pode demorar um pouco, devido à versão do Unity 2021, conter mais recursos e também dependendo dos recursos que tenha a sua máquina. Vamos aguardar o projeto ser criado e, assim que ele for aberto, eu volto continuando a nossa aula. Com o nosso projeto já aberto e criado, nós vamos colocar aqui o nosso layout, que é o layout Academy Unit 2D. Pessoal, é este layout aqui, esta área de trabalho, que eu vou utilizar para desenvolver o jogo Multiplayer para vocês. Basicamente, a aula é isso. Nós vamos começar agora a configuração nas próximas aulas do Fóton dentro deste projeto e eu espero que vocês gostem bastante. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Nos veremos em breve na nossa próxima aula e um grande abraço a todos, pessoal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho